Exatamente, fez ali a sua reservista neste ano, né? Belíssimas defesas, ele inclusive atrapalhou, mas vai você não, por isso. Canetinha do Cantê, vintou o passe! Se afastou a defesa. Xanga rasgando o Jonas, que é isso, hein, Cantê? Tentou dar o passe virando o jogo pro Russo. Russo domina. Boa, finta, pé direito, bateu o cruzado e o pênalti! E aí... Penalidade máxima marcada em favor da equipe do Santo André. Pede a chance o São José de abrir o placar, Gabriel Furman. Pede a melhor chance do jogo nessa penalidade, mas agora, olha, tem falta pra equipe do São José. E, de novo, a falta foi em cima do Pedro. Essa bola de cabeça aí hoje no futsal estão explorando muito, mas é uma jogada muito difícil. Olha só a chegada do Magueco! Uma linda defesa do Matheus! Chegando aí o Carnaval, hein, rapaz? Tá chegando Natal, depois tem Carnaval. Nossa, que caneta foi essa? Que isso! Ó! De costas! Vai pra onde, amigão? Tchau! Tchau!